É um evento que nos desafia um pouco, mas teremos muitas atrações, tanto para as famílias como para adultos, casais, enfim, um evento bastante divertido que nós estamos programando. Então nós teremos no pavilhão 1, lá do Polo da Cultura, desde as 14 horas já começa a abertura oficial com shows, vai ter atrações para crianças, em torno de 10 brinquedos do SESC e do SESI para as crianças, toda a família. Depois teremos apresentações também com os personagens do mundo animal, teremos a questão dos choppings e cervejarias artesanais também e começam as atrações de vários grupos típicos alemães, né? Teremos seis grupos que se apresentarão no sábado e seis grupos que se apresentarão no domingo, então de meia em meia hora, de hora em hora, teremos essas apresentações no palco externo que fica entre os dois pavilhões. A partir das 9 horas da noite, 21 horas, que nós vamos estar cobrando o ingresso para entrada no baile e também o estacionamento. Até do sábado, das 14 horas que é a abertura, até as 21 horas, não teremos cobrança nem de estacionamento, nem de ingresso. E no domingo também, toda entrada é livre, sem custos, então o único evento que terá custos é realmente a entrada do baile e o estacionamento para o baile. Aproveitamos para convidar aí toda a população, as famílias para estarem presentes aí nesse grande evento com cuca, linguiça, cachorro quente tradicional alemão, e tábua de frios e muitas outras dos gêneros alimentícios com preços bem atrativos. Todos convidados, é um evento para todos e com exceção, como eu disse, do baile, do baile que começa às 21 horas, serão duas bandas e sete horas de música com muito chope, diversão, cuca e linguiça. Para isso, todos bem-vindos, sem custos para entrar nessa grande festa. Obrigado. 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 Obrigado.